Olá! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Maile Tibes e você está no canal Pontos e Peças. Que tal hoje você aprender a fazer esta pulseira que fica com essa agolinha e o entremeio que você desejar? Veja bem, você pode usar o que você tiver aí na sua casa. É muito, muito rápido de fazer e você pode ganhar até uma grana extra. Você faz rapidíssima essa pulseirinha. Vamos fazer várias? Vamos ver como que faz? Deixe seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. E não deixe de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Esse foi o pedido de uma inscrita aqui no canal. Ela pediu lá pelo Instagram, mandou uma foto do modelo que ela queria. E eu fiz o vídeo para ela e para vocês todas também. Vamos lá? Esta peça eu fiz com entremeio, né? Sim. E agora eu vou usar esse outro tipo de entremeio. Você pode usar o entremeio que você desejar. Vou usar um fio, esse é vermelho, a cor 103. Veja bem, é um cordão de cetim vermelho. Cor número 1, né? O cone, ele vem com 50 metros. Número 2, é a grossura dele. Tá bom? Aqui é o site de onde a gente compra, né? Não estou fazendo propaganda nenhuma. É porque, às vezes, o pessoal tem dificuldade de encontrar. Então, veja bem, que é um cordão roliço. Ele é todo acetinado. Então, vamos lá. Você vai usar o entremeio que você desejar. Você pode usar um canudo aqui de refrigerante. Ou uma mangueirinha dessas de aquário, de chuveiro, o que você tiver aí. Se o cordão for muito grosso, pegue um canudo maior. Você vai usar um isqueiro, um acendedor e uma tesoura. Para iniciar o trabalho, você vai ter que fazer o seguinte. Você vai medir o seu pulso, segurando ele assim. Uma, duas vezes. Tá? Você mediu duas vezes. Você corta. Então, aqui, como que nós vamos fazer? Eu vou inserir o meu fio bem aqui, não onde está o entremeio. Seja ele qual for. Venho com o fio até uma extremidade. Seguro o fio assim, uma ponta menor do que a outra. A outra fica nessa extremidade. Agora, eu pego o meu canudinho. Seja de refrigerante ou mangueirinha. Seguro bem aqui, olha. Perto, próximo de onde está o meu entremeio. Pego o fio mais curto. O comprido, eu deixo assim. Na mesma posição da mangueirinha. Pego o fio mais curto. Venho por cima. Pego a mangueirinha e pego o fio de trás. Cruzo. Cruzo aqui. E dou uma volta, dou duas ou quantas você quiser. Esse daqui é suficiente duas voltas. Seguro bem assim, essas duas voltas que eu dei com o dedo que nem uma pinça. Pego o fio mais curto. Abro aqui esse elo. Para deixar a mangueirinha bem dentro. E coloco o fio dentro da mangueirinha. Passei. Veja bem onde que ele apareceu. Agora, eu seguro com esses dois dedos, feito uma pinça. Tiro a mangueirinha ou canudinho. E puxo o fio. Vou puxando. E vou ajustando. Aonde eu quiser. Então, veja bem como que ele fica. Ele fica um nozinho cruzadinho. Agora, eu ajusto bem o fio. Pode apertar bem. Venho com a tesoura e corto esta ponta. E queimo. Toma cuidado pra não queimar essa parte, tá? Queimo. E aperto com o dedo só pra ele soldar e não desfiar. Então, veja bem como que fica. Ele fica um fio corredizo. Só vai correr o fio grande. O menor não corre. Tá? Ele fica bem fixo. Você vem para a outra parte. Passa o fio por baixo. Ou por cima. Tanto faz, né? Veja bem. Olha quanto que fio que eu tô deixando aqui. Eu vou medir aqui o tamanho do meu pulso. Pra não ficar muita argola, né? Então, veja bem que o meu pulso tá aqui, olha. Eu acho que é suficiente que ele venha até aqui. Vamos ver se eu segurar aqui como que ele vai abrir. Se dá pra passar na mão, vai segurando o fio e vendo se ele vai dar pra passar na mão. Sim, se eu soltar até aqui, ele passa na mão. Então, vamos lá. Venho com o fio menor. Seguro. Pego a minha mangueirinha. Coloco em cima desse fio redondo. Venho com o fio por cima. Passo por cima. Olha, aqui tá embaixo da mangueirinha, olha. Passo por cima da mangueirinha. Ou do canudinho. Passo por aqui e cruzo. Faço uma volta ou mais, né? Venho com a ponta do canudo aqui. Segurando sempre, olha. Com o meu indicador, meu polegar feito uma pinça. Venho com o fio aqui. Se ele começar a abrir assim, não conseguir entrar, você vai fazer o seguinte. Com cuidado, você queima a ponta e aperta. Então, ele não vai mais desfiar. Olha, insere dentro do seu canudo. Vai inserindo. Apareceu aqui desse lado. Você puxa. E vai arrumando o seu nozinho. Vai puxando, puxando e arrumando. Veja bem. Olha, esse fio menor você pode puxar bem. Vai ficar bem arrematado. O fio maior vai ficar aqui. Olha, menor ou maior. Corta. Corta. Segura abertinho assim. E queima. Tá? E agora, é só você regular no seu braço. Para você usar. Então, você abre. Coloca no braço. E agora, você vai colocar no braço. E a sua pulseira está pronta. Gostou? Deixe seu like, seu comentário. E faça quantas pulseirinhas você tiver aí. Tá bom? Mil beijos no coração de todos. E até o próximo vídeo. Olha, só assim para tirar. Voltamos aqui. E ajustamos no tamanho que você desejar. Fui. E ajustamos no tamanho que você desejar. 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 Obrigado.